Acho que estamos, agora sim, eu tenho que confirmar aqui se estamos ao vivo. Ah, agora eu estou vendo aqui o reloginho, já está aqui. Bom, estamos ao vivo aqui nessa quarta-feira de calor, mas já vi que vai vir uma frente fria aí, viu, galera? É bom, a gente já está preparado para essas mudanças bruscas, né? Num dia 30 graus, no outro dia 10, mas estamos aqui num horário diferenciado, né? Porque, geralmente, nossas aulas, às vezes, são um pouquinho mais tarde, às vezes, são de sábado, mas o importante é que a aula vai ficar gravada, até para quem quiser estar assistindo, indicando, recomendando. Hoje é a nossa terceira aula do curso preparatório para o concurso da Rede Estadual. Para quem não me conhece, eu sou a professora Nelice Pompeu, eu sou professora da Rede Municipal de São Paulo, já trabalhei no Estado, eu era categoria O, quem foi categoria O ou é categoria O sabe o significado do que é ser O na vida? Eu tenho um filho que está cursando ensino médio, né? Um novo ensino médio da Rede Estadual, né? Ele é aluno, agora está concluindo, então, eu tenho acompanhado um pouco tudo o que está se dando, mas algumas coisas, assim, são muito específicas, assim, na Rede Estadual, né? A começar até por esse concurso, que há 10 anos o Estado, ele não realizava concurso para professores e professoras. Inclusive, esse concurso aí, ele está tendo algumas polêmicas, né? Porque quem é categoria O está tendo que prestar o concurso, né? Aí o pessoal acha que é mais um processo seletivo, mas não. O concurso, gente, a gente sempre tem que defender o concurso, porque a gente sabe que esses contratos temporários, assim como o exemplo da Prefeitura, que anda fazendo várias convocações aí de contratos temporários, né? E como no Estado, que tem até uma categoria de profissionais, a gente sabe que isso, na prática, é a precarização do trabalho do professor, é a uberização do magistério, tanto que são contratos que têm data para começar e têm data para terminar. Já aconteceu comigo, quando eu era categoria O, eu estava com uma turminha, gente, de segundo ano, alfabetização. Quando foi outubro para novembro, acho que mais ou menos em outubro, né? Foi perto até do dia dos professores, foi meu presente do dia dos professores, o meu contrato venceu e não cabia uma prorrogação. Aí o que aconteceu? Eu tive que sair da sala de aula, né? Porque o contrato não podia ser em continuidade, até para não configurar vínculo trabalhista. As minhas crianças, os meus alunos, terminaram o ano sem professor. Eles preferiram, então, tirar alguém, porque o contrato terminou. A gente sabe da falta de profissionais nas nossas redes, nas redes públicas aí. E quem foi o mais prejudicado? Eu fui prejudicada, mas essas crianças. Só que para o governo, infelizmente, ele sempre trata a educação como despesa, não como investimento, né? E quando se tem esse concurso agora, a informação até que eu tive, porque eu falei, está meio confuso, né? Falam que é como se fosse aquele processo para contratar o O. Não. O que vai acontecer? Vão ter ainda os contratados, pelo que eu soube, mas eles vão ter prioridade na contratação. Eles vão ser chamados antes. E na hora que chegar a vez deles, na classificação dos aprovados no concurso, aí sim, eles vão ser efetivados. Então, vai ser o mesmo concurso, na verdade, para os dois processos. Um para a efetivação do concurso, para ser efetivo na rede, e o outro para poder ser contratado. Ele vai ter que passar por esse processo aí seletivo, né? De qualquer maneira, a POSP, ela tem agido, inclusive a questão da apresentação, do videoaula aí, que nunca teve, até nós vamos fazer uma aula semana que vem. Já conversei com o professor Marcelo, ele confirmou. Se eu não me engano, vai ser no próximo, não nesse sábado agora, no outro, dia 8, né? Na outra semana. Já dando dicas de como preparar aí esse vídeo. Ele é todo youtuber, ele já deu uma das aulas para nós, né? O primeiro aula sobre decifrando o edital. E ele vai estar dando dicas que as pessoas têm procurado aí, como faz o vídeo, porque tem prazo para entregar, né? Então, a gente vai estar dando uma aula aí para o pessoal que se inscreveu no concurso, a inscrição era até ontem, né? Não perder a data da entrega do vídeo, né? E a POSP, amanhã, eu até vou colocar aqui o card, eles estão chamando, gente, para um ato, quem puder ir é importante, é nosso interesse, né? Porque o governo, ele, no edital, né? Ele informa que serão 15 mil vagas, mas pelo levantamento da POSP, o tanto de profissionais que são contratados categoria O, a luta é para que se cheguem a 100 mil vagas, incluindo o PEB-1, hein? Apesar da municipalização em algumas cidades, né? Tem que ter também aí o concurso para a PEB-1 e a luta é para que sejam 100 mil vagas, para que todos sejam, inclusive, efetivados, né? Com tantas vagas assim, as chances também ampliam. E também eles estão, nesse ato, né? Além da ampliação aí do número de vagas, eles estão com a pauta da estadualizado, né? Para a questão mesmo, que é um concurso que vai abranger o Estado, porque a gente sabe que quando municipaliza, né? Que a coisa também traz uma precarização, que ele seja, de fato, classificatório e o principal, que tenham regras justas, que nenhum profissional seja prejudicado. E assim como ocorreu no concurso da FGV, né? Muitos aqui, acredito, que prestaram na prefeitura, viram a lambança que foi a FGV, né? Assim, a gente, se fosse a FGV prestando uma prova de concurso, ela teria sido reprovada, né? Então, a gente tem que estar aí lutando mesmo por essas regras, tem o sindicato para nos representar, mas o sindicato também, ele é formado pelas pessoas. Então, se a gente fizer um ato amanhã, lá em frente, na Praça da República, em frente à Secretaria de Estado, e fazer um barulho, um movimento, com certeza a Secretaria de Estado vai ter que dialogar, vai ter que negociar, então é interesse nosso. Eu vou pedir que vocês divulguem, que vocês compareçam. Esse ato está sendo chamado pela APOSP, e a importância também das nossas lutas sindicais. E aqui, vou tirar aqui o ato, depois eu já passei nos nossos grupos de estudos, quem não está nos nossos grupos de estudos, nós temos grupos no WhatsApp, também um grupo no Telegram, eu já passei algumas apostilas, já passei alguns materiais, as aulas, quando tem algum slide nas apresentações, a gente disponibiliza esses materiais, daqui para frente, com a prova em agosto, a gente vai ter que fazer um intensivão aí, de algumas aulas que a gente está tendo as confirmações agora, né? Até para poder dar meio conta do conteúdo principal, mas é importante que vocês estudem, se preparem, tenham muita confiança em vocês, porque eu acho que todo mundo é capaz, acreditar na gente é o primeiro passo para a gente obter êxito, né? E hoje, a gente está trazendo aqui, na nossa sala, na nossa aula, terceira aula, o professor Rodrigo Rattier, Rodrigo, que prazer estar contigo, a gente estava até conversando antes, muito bom, sou super sua fã, estou até emocionada aqui. Que exagero, Nelice, para com isso. Eu adoro ler, essa semana você escreveu da questão da desaceleração das escolas. Sim, sim. Esse artigo foi bárbaro, é o que a gente faz. Vai logo, vai terminar. Sou eu. Sabe o que você gostou desse artigo? Porque não fui eu que escrevi, foi eu abri espaço na coluna para uma professora espetacular, que é a professora Michele Prazeres, ela é a idealizadora e diretora do Instituto Desacelera. Essa questão é fundamental na nossa vida, como a gente vem sofrendo os efeitos dessa vida muito acelerada mesmo, com o excesso de tarefas. E a pandemia mexeu com a gente também, o metabolismo. A vida continua acelerada, mas eu, pelo menos, sinto que muitos dos nossos corpos ainda estão meio mais devagar, e o tempo me espera. E o adoecimento docente, ele é uma realidade, né, Nelice? É uma epidemia. Um gatinho aqui, ó. Ah, olha só, hoje eu não tenho um acompanhante aqui na nossa aula. Ó, Fígaro! Ah, Fígaro! Oi, Fígaro! Eu tenho o meu mascote aqui também, tá? É, né? Esse é um mascote também. Mas o Fígaro, ele veio para cá porque minha filha maior queria muito um gatinho, aí eu cedi aos encantos do gato aqui. Então, ela gosta de participar também das lives, viu, Nelice? Ah, é maravilhoso! Ah, mas é, eu acho ótimo mesmo, né? A gente tem que ficar mesmo num clima descontraído. A gente estava até falando, né, das questões do EAD, né? Acho que tem prós e contras. É o que possibilita até a gente estar se encontrando. Até porque, por exemplo, essa aula de hoje, eu acho legal, se vocês puderem, gente, no chat, colocar de onde que vocês estão, né? Até para a gente ter um pouco o panorama, o perfil aqui, né? Se vocês puderem ir se apresentando, até para a gente conhecer, né? Se vocês já são da rede, de que região vocês são, né? Eu estou aqui, por exemplo, em Sapopemba, mas na outra aula tinham gente até de outros lugares do estado. O nosso estado é imenso, é muito plural, né? E até como eu fiz a chamada nos grupos e a gente conversou, né? O tema de hoje, ele não se aplica só para concurso, né? É, eu acho que, assim, até a gente estava comentando antes, né, Nelice? Não é uma... Apesar da aula ser uma aula preparatória para o concurso, a minha abordagem é uma abordagem mais holística, vamos dizer assim, né? Para a gente falar um pouquinho sobre os tipos de texto, a função social do texto. Obviamente que as provas de concurso, elas têm a ver com interpretação e leitura, mas eu vou propor uma reflexão que é um pouco mais ampla, né? Então, isso pode, talvez, decepcionar algumas pessoas que estão mais focadas realmente. Eu não sou especialista nem no concurso municipal, que foi o tema da aula do ano passado, nem no estadual, mas espero que a gente possa contribuir de alguma forma, né? Falando sobre a função social dos textos de uma perspectiva mais ampla, né? Vamos ver. E praticamente essa parte dissertativa é a eliminatória, né? Seja em qualquer processo seletivo, né? Seja para um concurso, para uma entrevista, e aquela pessoa que fala bem, que consegue se expressar... Não estou falando, gente, de uma linguagem requintada, não, tá? Aqui, onde eu moro, na periferia, eu vejo pessoas muito humildes, mas que se expressam muito bem, que são verdadeiros docentes natos, né? Que chamam a atenção, assim, que todo mundo para e escuta. E, às vezes, a questão da didática, da comunicação, e foi o que eu falei também. Quantas confusões a gente vê, principalmente nas redes sociais, que é treta de todo lado, por falta de interpretação. A pessoa fala, mas eu não escrevi isso. Aí outro fala, mas olha o que está escrito, mas não foi isso que eu quis falar. Gente, né? Então, é uma questão mesmo de relacionamento, de tudo, né? De todas as nossas interações. E isso, numa prova, também vai fazer a diferente, porque a gente vai ter que lembrar que a gente vai estar escrevendo para uma outra pessoa, que não vai estar na nossa frente, né? E aí, como que... Que técnicas que existem? Porque a gente sabe que existem, que podem facilitar, né? E, Rodrigo, eu vou te apresentar e vou passar a bola aí para você. Aí você toca a aula, tá? Fica bem à vontade. O professor Rodrigo Rattier, ele é jornalista especializado em educação, doutor em educação pela FEUSP, né? Faculdade de Educação da USP, e professor de jornalismo da ECA, da USP, né? E aí eu deixei também suas redes sociais para quem quiser estar acompanhando. Agora é contigo. Ó, tem da Bahia, gente! Tem uma que mora aqui na Zona Leste. Eu falei, ó! Que bacana! Só está se apresentando aqui. Muito bom, coisa boa. Estou acompanhando aqui pelos comentários também, vou ficar de olho. O pessoal pode ficar à vontade. Você está onde, Rodrigo? Eu estou em São Paulo, Perdizes, bairro de Perdizes. Ah, minha avó, meus avós moravam aí quando eram vivos. Moro perto do Palmeiras, mas eu sou santista, viu? E eu, São Paulina. Qual é a melhorada boa? Já o Santos está numa situação aí que eu vou te falar, viu? É, meu filho fez que sim. É complicado. Mas é isso, gente. Então, vamos tocar bola aqui, então. Qualquer coisa é só chamar. Estou aqui na sala. Jóia. Vamos conversar, então, pessoal, por cerca de 20, 30 minutos, mais perto do 30 do que do 20, sobre textos, sobre interpretação de texto. Primeiro, dizendo que é uma felicidade estar mais uma vez aqui junto com o movimento Escolas em Luta. Admiro muito a iniciativa da professora Nelice. Sempre que eu posso, eu colaboro. Para mim, é um orgulho muito grande ser um servidor público. E eu acho que a gente está aqui para lembrar um pouco também do significado dessa palavra, que é servir o público. Então, certamente, participações como essa fazem parte dos meus atributos profissionais, das minhas obrigações profissionais. Então, faço questão de comparecer sempre que possível. A Nelice falou, só para entender um pouquinho quem eu sou, gente. Eu sou jornalista de formação. Eu atuo há 25 anos no jornalismo. Acabei me especializando no jornalismo de educação. Então, eu trabalhei muitos anos em uma revista, a Nova Escola, que talvez alguns de vocês conheçam. Trabalhei por 10 anos na Nova Escola, que foi uma espécie de especialização, realmente, para mim. Me apaixonei pela educação. Eu já dava aula antes também. ajudei a montar um cursinho de redação na USP, que existe até hoje. Dei aula no ensino médio. Fui professor voluntário no ensino médio público também. Para o curso de educação e comunicação, que é uma das áreas que eu pesquiso e em que eu milito também. E de 6 anos para cá, 7 anos para cá, eu também tenho atuado no ensino superior. Trabalhei até o ano passado na Faculdade Casper Líbero, no curso de jornalismo. E, no final, no meio do ano passado, vai fazer um ano agora, eu passei no concurso na USP. Hoje eu sou professor do Departamento de Jornalismo e Editoração lá da Escola de Comunicações e Artes da USP. Então, estamos de portas abertas aí para quem quiser entabular discussões, debates sobre jornalismo, jornalismo de educação, comunicação e educação, enfim, portas abertas. Realmente, a universidade é pública. Convido a todos e todas que a ocupem. Uma das coisas que eu tenho trabalhado bastante é a presença nas disciplinas laboratoriais. E laboratório, embora a gente tenha o jornalismo referenciado em vários suportes, internet, televisão, rádio, etc. e tal, ele sempre vai estar baseado no texto. Obviamente que isso é muito mais evidente na imprensa escrita, seja ela impressa ou digital, mas mesmo um vídeo, ele sempre vai partir de um roteiro que é escrito, idem, com batatas para um podcast, qualquer tipo de produção que a gente imagine, ele vai precisar de um esqueleto que toma forma de um texto. Então, o acesso à cultura escrita ainda é uma condição, e não vai deixar de ser, não vai deixar de ser uma condição importantíssima para o próprio exercício da cidadania. E o texto está presente também em várias aplicações sociais, no sentido de ser também uma porta de entrada para acessar carreiras. E a gente aí chega especificamente no caso dos concursos, no caso dos vestibulares. O que eu acho importante, qual é o ponto de partida fundamental para mim quando a gente vai escrever um texto? Para mim é o seguinte, é entender que tipo de texto está sendo pedido, seja pelo concurso, seja pelo vestibular, seja pelo seu próprio interlocutor. E aí, basicamente, se a gente for pegar uma perspectiva funcionalista, ou seja, baseada na função do texto, nós vamos ter, em termos gerais, dois tipos de texto, certo? Os textos que contam uma história, então, narração, de uma forma geral, e aí a gente pode ter uma narração ficcional, com todos os gêneros narrativos que a gente tem, o conto, o romance, a crônica e assim por diante. E a gente pode ter uma narração não ficcional, aí entre o jornalismo. Então, a notícia, a nota, a reportagem, são todos gêneros narrativos ligados, no caso do jornalismo, à informação. Então, a informação é a gente contar alguma coisa a alguém, certo? De um lado, então, eu estou contando alguma coisa a alguém, de outro lado, a função do texto é convencer alguém de alguma coisa, certo? E aí a gente tem uma gama variada de tipos de texto que se encaixam dentro do gênero opinativo, certo? O gênero escolar opinativo mais tradicional é a dissertação, mas esse gênero, ele não existe praticamente fora da escola, embora o gênero opinativo seja muito comum, realmente, e hoje em dia mais comum ainda do que em épocas passadas, porque ele engaja bastante. Hoje em dia, a disseminação da informação é feita, sobretudo, pelas redes sociais, e vocês sabem, né? A rede social gosta de uma treta, gosta de uma opinião exprimida de uma forma inflamada, lacrando, demonizando o lado contrário, enfim. Mas a gente pode pensar em outros gêneros opinativos mais nobres, certo? Então você pode pensar no artigo de opinião, propriamente dito, e o bom artigo de opinião é um artigo de opinião mais sóbrio, e aí eu começo uma defesa, né? Que, obviamente, em vestibulares e concursos, defender pontos de vista extremados, seja no conteúdo, seja na forma, não é uma boa ideia, né? Não é uma boa ideia, porque quando você está opinando, você precisa considerar os pontos de vista contrários, nem que seja para rebatê-los, né? Nem que seja para rebatê-los, mas a gente chega lá mais adiante. O bom artigo de opinião vai considerar os pontos de vista contrários, divergentes, né? Mas, e mantendo um tom que seja um tom de conversa, de diálogo, né? Você pode pensar no editorial de jornal, que é um artigo opinativo com um tom um pouco mais formal, que defende uma posição de um veículo, por exemplo, um veículo de imprensa, então ele tem uma certa formalidade um pouco mais ressaltada, como eu mencionei anteriormente. Você pode pensar, por exemplo, além do artigo de opinião, além do editorial de jornal, você pode pensar na análise. A análise é um texto que vai transitar entre a informação e a opinião, e geralmente é o que vai ser mais comum nos vestibulares e concursos. se você pegar o gênero resposta dissertativa, ele, em geral, ele é um gênero mais analítico, que eu costumo dizer que é um artigo de opinião de terno e gravata, com muita informação. E aí eu já começo, eu vou passar pouquíssimos slides aqui, tá, gente? Mas eu já começo trazendo esse ponto, que é um ponto principal. Existe opinião na informação, ou seja, a gente pode imaginar que o texto informativo é um texto feito de vários tijolinhos. Como a função de um texto informativo ou narrativo é contar alguma coisa, obviamente, desculpe, que a maioria desses tijolinhos vão ser tijolinhos de informação. Mas, sem opinião, não existe texto informativo, porque eu preciso, num certo sentido, fazer determinadas escolhas. Escolhas de quem, de quais dados eu vou destacar, escolhas de quais informações vão vir primeiro no texto, e, obviamente, quando elas vêm primeiro, elas sinalizam uma posição superior na hierarquia. Eu vou escolher, se for um texto que prevê um título, possibilidades de destaque desse título, né? Então, existe opinião, existe uma perspectiva opinativa também dentro dos textos informativos ou narrativos. E, da mesma forma, um texto opinativo, ele não sobrevive bem sem informação. Para sustentar o argumento, eu preciso trazer estatísticas, eu preciso trazer exemplos concretos, eu preciso puxar uma linha histórica, factual, certo? Tudo isso é o que ajuda a amparar melhor a ideia que eu estou defendendo. E esses são os tijolinhos de informação dentro dessa casa, dessa construção, que é o texto opinativo, que, já que a função principal é opinar, vai ter mais tijolinhos de opinião do que de informação. Mas, apenas para a gente começar a conversar, essa separação entre informação e opinião, ela é mais do que tudo didática, certo? Ela diz respeito à função principal de um texto e não necessariamente à exclusividade de um tipo de conteúdo. Então, o texto informativo, ele tem opinião e o texto opinativo, ele tem informação. Aí, a gente consegue avançar um pouco mais, né? A partir dessa grande clivagem informação, eu sempre falo informação por um certo vício de origem, né, gente? Porque o texto narrativo jornalístico, ele precisa ser informativo. A expectativa... Deixa eu tomar uma agulha aqui, senão a gente está atacando. A expectativa de quem vai ler um texto jornalístico é que a gente não tenha mentiras, certo? Então, o compromisso que a gente estabelece com o leitor e com a leitora é o compromisso de trazer a versão mais próxima da verdade, né? Essa verdade com V maiúsculo para o jornalismo, ela é inatingível, porque é difícil você fazer um retrato em que a gente consiga trazer a multiplicidade de opiniões e de fatos de uma forma muito abrangente. A realidade é complexa, né? Os textos sempre vão trazer algum grau de simplificação, mas isso não exime o jornalista e a jornalista de tentar buscar ser o mais objetivo possível, buscar a melhor versão da verdade possível, certo? Então, eu estou exemplificando os gêneros e aí eu queria passar para essa definição do que são os gêneros, né? Eles são tipos de texto que tem marcas específicas para atingir melhor a sua finalidade, certo? Então, vou até falar de novo. Um gênero é um tipo de texto que tem marcas expressivas, marcas específicas, marcas discursivas para atingir melhor a sua finalidade. Essas marcas, pessoal, elas vão estabelecer expectativas em quem está lendo, certo? E expectativas para quem está escrevendo. Então, a gente sabe que a gente vai ter que lançar a mão de determinados recursos dependendo do gênero no qual a gente está se inserindo. Vou dar um exemplo, talvez já um pouco demodê. A própria palavra demodê é demodê. Gênero carta. Que marcas discursivas eu espero encontrar quando eu vejo uma carta? Então, eu espero encontrar, em geral, a marca da data. São Paulo, 28 de junho de 2023. Eu espero encontrar algum tipo de apresentação. E essa apresentação, num certo sentido, ela já vai dar o tom do restante da mensagem. Se eu vejo alguma coisa do tipo, prezado senhor Rodrigo Rattier, eu falo, ah, essa carta aqui é uma comunicação mais formal. Será que é uma empresa entrando em contato comigo? Será que é o meu chefe trazendo uma informação importante e assim por diante? Se eu precisar responder essa carta, eu vou ter que responder em um tom semelhante. Eu não vou poder chegar. Ô, meu chegado, e aí? Firmeza? Porque a expectativa estabelecida por esse primeiro contato é a expectativa de um tom mais formal. Por outro lado, eu posso ter o gênero carta informal. Oi, meu amor. Essa é uma apresentação possível também. E aí eu já vou intuir, eu vou ter a expectativa de que o restante do texto seja um texto mais informativo, talvez com algumas intimidades, algumas confidências, o que em tese não está no horizonte de expectativas de uma carta mais formal. Certo? E aí, obviamente, lendo o restante do texto, eu vou poder confirmar ou não essas expectativas. No gênero notícia, por exemplo, a gente tem a expectativa básica, quando começa a ler uma notícia, de que não vai haver mentira. Por isso que as fake news, as notícias falsas, elas chocam tanto. Qual que é o artifício usado pelos produtores de notícias falsas? É justamente imitar o máximo possível o estilo jornalístico, justamente para tentar simular e carregar junto com a notícia falsa o atributo principal do texto jornalístico, que é o atributo da credibilidade. Então, a imitação do tipo de escrita, das marcas discursivas do gênero jornalístico notícia pelas fake news, ou seja, pelas notícias falsas, visa fazer com que os leitores mantenham a expectativa de o que eles vão encontrar ali é verdade. Então, essa é a expectativa básica de quando a gente lê uma notícia, mas existem outras. Por exemplo, título. A expectativa que a gente tem é que o título resuma a notícia. Certo? Primeiro parágrafo da notícia, também chamado como lead. A expectativa que a gente tem é que o primeiro parágrafo traga as informações mais importantes, que aquilo que eu tenho no início do texto seja uma informação relevante, efetivamente. Ou seja, para que a gente tenha uma continuidade do resumo já introduzido pelo título. Certo? Que mais? Ao longo do corpo do texto, eu vou esperar que o relato esteja construído não de acordo com as fontes das vozes na minha cabeça. Certo? Mas eu vou entender que esse relato, que é um relato que eu espero, que eu tenho a expectativa de que ele corresponda à melhor versão da verdade, tenha fontes, certo? Sejam essas fontes fontes testemunhais que estiveram no acontecimento ou especialistas, que são as que têm a possibilidade de contextualizar para a gente o que se insere o acontecimento que está sendo narrado. Eu vou esperar que tenha, em geral, não só uma fonte, mas várias fontes, porque eu quero uma visão mais completa possível da realidade. E eu vou esperar também, caso seja um assunto polêmico, que a gente tenha na notícia expressos de forma explícita os pontos de vista divergentes. e hoje em dia na notícia contemporânea a gente não pode se contentar com o que a gente chama de outro lado. Você tem uma denúncia ali, aí você fala procurado fulano de tal diz que é inocente. E aí você deixa na mão do leitor a conclusão. Ou seja, hoje em dia aceita-se, provoca-se, incentiva-se que o jornalista tire conclusões caso ele consiga trazer essas conclusões. Então, se eu tenho um argumento, por exemplo, se eu tenho um argumento muito forte a respeito de alguma coisa, se uma das fontes traz um argumento que é irrefutável, então, por exemplo, a gente sempre cita esse exemplo nas aulas do jornalismo, a responsabilidade do ser humano sobre a atual onda de aquecimento global. Ora, 99,9% das pesquisas e essa é uma estatística que a gente usa meio de forma para falar que é a maioria das pesquisas, mas nesse caso a estatística é real. 99,9% das pesquisas consideradas pelo IPCC, que é o painel internacional de mudança climática, dizem que, sim, o ser humano é responsável pela atual onda de aquecimento global. Certo? Então, esse argumento ele ajuda, ele encaminha o jornalista para fornecer uma conclusão. Para fornecer uma conclusão. Eu estou mostrando que existem pontos de vista divergentes, mas existe um consenso no campo científico ou qualquer que seja o campo de referência, a qual a matéria está afiliada, existe consenso de que é seguro dizer que o ser humano influencia no aquecimento global. Certo? Então, eu peguei o gênero notícia porque é o gênero que mais me é caro, sou jornalista, como eu mencionei para vocês no início da nossa conversa aqui, para exemplificar como um gênero tem marcas discursivas que servem para estabelecer o horizonte de expectativas para quem lê e para quem escreve. Então, da mesma forma, nos concursos vestibulares é preciso considerar um pouco esse horizonte de expectativas tendo o examinador, o corretor das provas em mente. E aí, vou falar mais dez minutinhos aqui sobre os gêneros opinativos em geral. Como eu disse para vocês, eu entendo que as respostas dissertativas têm uma semelhança maior com o gênero análise, que é esse gênero que fica no meio do caminho entre informação e opinião e, obviamente, a gente tem no caso das provas da prefeitura, por exemplo, você precisa fazer uma avaliação crítica de uma determinada conduta em sala de aula, esse é um, eu diria que é um texto, um comentário que se insere também nos gêneros opinativos, possivelmente o concurso estadual tem também essa perspectiva e eu acho que vale a pena e queria fazer essa proposta para vocês da gente trabalhar um pouquinho com a ideia dos gêneros opinativos. São pouquinhos os slides que eu tenho para mostrar aqui. Deixa eu ver, Nelice, qualquer coisa você me ajuda, tá? Slides, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Ih, meu computador, deixa eu ver, vou adicionar um arquivo aqui. Peraí, Nelice, rapidinho. Tem que não apresentar e tá em PowerPoint. Isso, slides, é. Isso, eu vou subir aqui então, peraí. Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo, não é, gente? O nosso querido Faustão infelizmente não está mais no ar, mas deixou o seu recado aí, né? Então, vamos lá, enviar arquivo. Deixa eu pegar aqui. Palestra. Cadê aqui, palestra? Ô, Fígaro, não vem aqui não, meu amigão. É o meu gatinho, tá, gente? Deixa eu voltar aqui, só um instante. O pessoal está se apresentando aqui no chat. Eu estou vendo, estou vendo, bem-vindo todo mundo aí, Capão Redondo, Bahia, onde mais? Zona Leste. Miguel Badra, da Zona Leste, Capão Redondo, Itacoaquecetuba, Jabaquara, Cidade Tiradentes, Itaquera. Muito bem. Ó, está perguntando do concurso William, de William, Só saiu a autorização para o concurso de ATE, não saiu ainda o edital, o que vai sair amanhã no Diário Oficial é a contratação, de novo, né? Olha, Elissa, eu carreguei aqui já, vê se você consegue fazer o negócio aparecer. Aqui, opa, agora vai entrar aqui, eu vou dar uma saídinha, mas eu estou por aqui. Tá bom, beleza. Gente, então vou falar um pouquinho sobre os textos de opinião dissertativos, vou me repetir um pouquinho nesse começo aqui, né? Estou falando aqui, se a gente for pensar no texto jornalístico, a clivagem básica é informação e opinião, se a gente for pensar de um ponto de vista mais amplo, a clivagem básica é narração e opinião, certo? Já falei também que informação tem tijolinhos de opinião, e opinião precisa ter tijolinhos de informação. Esse é o primeiro dado, se a gente está pensando nos gêneros opinativos presentes em concursos ou em vestibulares, é importantíssimo que sempre que possível a gente traga exemplos concretos, traga estatísticas, números, comparações, e, no caso dos concursos, muitas vezes essas informações estão presentes nos textos de estímulo, nos textos base, que servem de insumo para as nossas respostas. Então, eu diria, e é possivelmente a única coisa que eu vou falar em relação à interpretação de texto, é essa atenção ao aproveitamento daquilo que os próprios textos base já nos trazem, sabe? Não é demérito algum a gente se referenciar nas informações, nos dados específicos e nas informações trazidas pelos textos base. Certo? Muito bem. O que eu gostaria de adicionar que é novo aqui? Quando estamos falando de textos opinativos, eu diria que a gente tem algumas perspectivas, eu reduzi aqui para três conselheiros, tá? Primeiro, atenção ao tom ou voz do artigo. Como eu disse, eu acho que a gente tem tido exposição, sobretudo nas redes sociais, artigos opinativos, que são artigos muito violentos, né? A comunicação nas redes sociais é uma comunicação que tende a premiar a polêmica, a estridência, os pontos de vista exacerbados, tanto na forma quanto no conteúdo. eu acho que para concursos e vestibulares essa não é uma boa opção, a melhor opção é a gente trazer um tom mais sóbrio, evitar totalizações, né? Então, eu gosto muito de expressões do tipo tudo indica que parece que as tendências apontam que, né? Considerando as opiniões disponíveis ou os pontos de vista disponíveis, percebe que são expressões que não são totalizantes, elas não fecham a questão, ao contrário, elas abrem para o debate, elas convidam para a discussão. Então, o meu conselho, não só para concursos e vestibular, mas para o debate público como um todo, né, gente? É um tom mais sóbrio, um tom que considera o ponto de vista oposto, um tom que não tenta se vender como dono da verdade, né? Porque as coisas, em geral, são dinâmicas e estão abertas para o debate. Acho que, sempre que for possível, é importante a gente caprichar nos detalhes específicos, né? aqui é um exemplo de duas, dois títulos jornalísticos, chuvas atingem São Paulo, que eu considero um exemplo de título genérico e um título específico, né? Idosa de 88 anos morre afogada num carro em Moema. Então, perceba como os detalhes específicos, eles ajudam a deixar a informação que está sem novamente, né? Opinião não existe também sem informação. Os detalhes específicos ajudam a deixar a informação muito mais atraente, né? A especificidade ela atrai também. Então, é uma idosa, não é uma idosa qualquer, é uma idosa de 88 anos que dirigia, né? E que morreu afogada num carro num bairro plano, num bairro nobre e, em geral, plano, né? Então, vejam quantas camadas de significado eu consigo adicionar ao incluir detalhes específicos no meu título, né? E o terceiro ponto, na verdade, são quatro pontos, tá? Considere eventuais pontos de vista opostos e o porquê de você ser contrário a eles. E você não precisa, evidentemente, negá-los na sua totalidade, né? Uma coisa do tipo, o raciocínio é válido, mas possui uma fragilidade, né? Entre as fragilidades, entre os pontos, o raciocínio, né? O ponto de vista contrário, não considera que... Certo? Também pra mostrar que você acolhe a divergência. E uma coisa que eu acho importante, o foco. Então, fale de uma coisa, não duas, nem três. Eu costumo dizer pros meus alunos, em reportagem, mas isso acho que vale pra todo tipo de texto que o segredo da profundidade, o melhor caminho pra profundidade é o foco. Então, quando você escolhe um foco preciso, você consegue ser mais profundo. Quando você ambiciona falar de três, quatro coisas em textos que, em geral, são breves, você acaba não falando bem de nenhuma dessas coisas, né? Em geral, resulta em superficialidade. Certo? Nos textos que prevêem título, eu acho que ele é muito importante. Às vezes, a gente deixa o título como uma coisa apressada a se fazer por último. Eu, como jornalista de internet, penso que é um equívoco. O cartão de visitas do seu texto é o título. E no mundo digital, obviamente que vocês podem fazer o espelhamento pra concurso e pra vestibular, mas só pra mostrar a importância do título. No mundo digital, o título é a única chance de você fisgar o leitor. Porque uma homepage ou um resultado de busca do Google ou mesmo um link postado em redes sociais só vai ter o título. Perceba a diferença disso pra aquilo que os leitores do impresso encontravam anteriormente. O título já vinha junto com uma foto, já vinha junto com o texto. Você tinha muito mais chances de fisgar a sua audiência do que você tem hoje em dia. Então o título no mundo digital acaba ganhando uma importância muito grande. Não é à toa que hoje a gente tem uma epidemia de caça-cliques. Aquela coisa assim, até importais respeitáveis, você omite uma informação. Você fala assim, Salvador não é mais a terceira cidade mais populosa do Brasil. Saiba qual é. Em vez de dizer o quê? Brasília ultrapassa Salvador e é a terceira cidade mais populosa do Brasil. Então vejam, a questão do título ela é fundamental hoje em dia, mais do que nunca. Então acho que é um aconselhamento que a gente pode levar também para concursos vestibulares. Por fim, gente, a importância do texto conciso e claro. O tempo do leitor e da leitora é valioso. Isso vai valer sem dúvida para os examinadores que estão ali. Não sei se a gente tem entre nós algum examinador, algum corretor de prova, mas aqui todos são professores ou aspirantes a professores que já tiveram uma pilha de provas para corrigir e sabem como a gente agradece quando o texto é claro e conciso. O mais importante do texto precisa estar no começo do texto, certo? Você mostra que você sabe priorizar, você sabe hierarquizar os dados que você está encadeando, tá certo? Clareza. Linguagem coloquial, acho que a pior coisa que a gente pode fazer, gente, é tentar falar difícil, sobretudo sem, desconhecendo o significado de determinadas palavras ou buscando fazer construções que são pretensamente refinadas. A chance da gente errar e se dar mal é bastante grande, né? Então, linguagem coloquial, obviamente, sem gíria, né? Não é para fazer o e aí, mano, firmeza, né? Não é por aí, mas sem palavras difíceis, né? A norma do dia a dia mesmo da nossa fala é a mais adequada. Concisão. O jornalismo, ele é uma grande escola ao ensinar o poder das frases curtas. Então, aquelas frases muito virguladas, aquelas frases com muita coordenação e subordinação, cheia de ques, 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 elas são um convite para a falta de clareza. Então, a concisão está muito ligada à clareza, né? A ambiguidade, às vezes, nasce dessas frases gigantes. Eu sempre acho que o ponto final é o nosso melhor amigo na escrita de um texto. Então, muitas vezes, o texto vai ganhar clareza com a concisão. A gente tem uma questão, né? Sempre nos vem com os laboratoriais que eu supervisiono lá na USP, eu falo, gente, veja quantas vírgulas você pode substituir por ponto final. Em geral, o texto fica melhor, né? O ponto final, em termos de ritmo, além de tudo, além de favorecer a clareza, ele ajuda a dar um ritmo mais dinâmico, né? Ele ajuda a dar dinamismo para o texto, certo? Da mesma forma, parágrafos aí de três, quatro linhas, eles também são uma boa, né? A regra, que é a regra básica, é cada assunto e um parágrafo, mas, ainda assim, a gente precisa lembrar que a marca de paragrafação, os tais dois dedinhos ali, eles são também uma espécie de respiro para o leitor. então, ele agradece se a gente fizer ele e ela, sempre importante, ele agradece se a gente fizer essa tentativa de paragrafar o texto com parágrafos mais brevos. E, por fim, né, gente, assim, lembrando, artigo de opinião precisa de informação, o leitor e a leitora quer ver casos concretos, ações, números relevantes, impacto na vida das pessoas, né? Não é porque estamos falando de gêneros opinativos que podemos prescindir da informação. Muito obrigado. Era isso que eu tinha para falar. Não sei como é que eu tiro aqui do ar, Nelice, acho que é só você que tem a chave da, a chave do baú aí, da felicidade. Opa! Agora sim, então, professor. E aí, depois desse slide, tem como, encaminhar para eu poder compartilhar nos grupos? O pessoal já está me pedindo. Vou te mandar pelo zap já. Ah, maravilha. Aí eu disponibilizo, sim. É bom até para trabalhar mesmo com as crianças, com os alunos, né? E você deu um exemplo no meio de tantas provas, às vezes, para corrigir, como ajuda, né? Às vezes, não é nem tanto a quantidade, né? É a clareza da expressão, né? Sim, nossa, a gente agradece muito, né? E eu acho uma outra coisa também. Textos concisos, curtos, focados, eles diminuem muito a nossa probabilidade de falar bobagem, de se enrolar, entendeu? De trazer um argumento que fica meio rocambolesco, ali no meio, enfim. Essas são lições que o jornalismo nos ensina. Sim, justamente. E também quando tem, por exemplo, alguma prova, assim, eles limitam, né? Acho que, se não me engano, são 20 linhas para escrever, né? E aí também é bom dar atenção à letra, né? Porque vai ter uma outra pessoa lendo e ela vai ter que corrigir várias. e nessa... Já começar, né, Nelice? Desculpe te interromper, mas acho que você trouxe um ponto importante. 20 linhas. Em vez de fazer aquela introdução, nananã, desde os tempos mais primórdios, já vai direto. Seja focado, começa com aquilo que é principal, né? Pouco o tempo de quem está corrigindo o seu trabalho mesmo. e é um equívoco achar que a gente trazendo essa introdução mais ampla e tal, a gente vai mostrar algum grau de erudição. Eu vou falar de uma coisa que é muito comum também nos veículos laboratoriais. Em geral, a provocação que eu faço é assim, tem o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, eu falo, ó, que tal se você cortar esses dois primeiros parágrafos em que você está contextualizando tudo isso? Eu tenho que começar pelo terceiro, que é onde efetivamente está a notícia. Obviamente que eu estou falando para o gerênero notícia, mas eu acho que é um conselho válido também para os gêneros opinativos. Só isso que eu queria. Vamos lá. É, justamente, né? E é bom a pessoa fazer o rascunho, viu, gente? Vocês têm a folha de rascunho. E uma dúvida que sempre as pessoas têm, é melhor começar com a dissertativa, geralmente nos concursos, nas provas, nas avaliações, ou na parte de múltipla escolha? Eu acho que vale, vale, sei lá, cara. De corda de cada pessoa, né? Eu acho assim, eu gostava de livrar a múltipla escolha, mas sempre reservando, sempre reservando, vai, sei lá, um tempo, uma certa tolerância. É um tempo específico para a múltipla escolha e um tempo específico para a dissertativa. Três horas e uma hora. É a mesma coisa comigo. O que é importante, eu não sei se é assim, às vezes o que funciona para um não funciona para outro. Sim. Mas os concursos que eu prestei, eu também começava com a múltipla escolha, mas eu já dava uma lida no que ia cair na dissertativa, né? Sim. Até porque no meio das questões, às vezes tem alguma palavra, alguma questão, alguma coisa, que na hora que eu estiver fazendo a elaboração do texto, vai me ajudar alguns conteúdos que eu vi lá nos testes, né? Mas, como você disse, é bom deixar um tempo, porque eu vejo muitas pessoas que perdem muito tempo assim na múltipla escolha, cada um tem o seu ritmo, né? E é controlando os horários. E aí, quando é para responder, a pessoa não consegue, às vezes, nem fazer o rascunho para depois passar limpo, já vai direto na folha, aí só aquele nervoso já dá umas travadas. Então, é bom essa parte mesmo emocional, essa parte de organização de horário, a gente fala até para evitar muitos imprevistos no dia, né? Levar uma barrinha de cereal, líquido, porque tudo isso parece que não, mas ajuda na hora, né? Dá uma espreguiçada para oxigenar o cérebro. Estou concordando. E, Rodrigo, tem alguns termos assim que você acha que é importante o candidato, a candidata evitar e outros que podem ajudar? Alguns sinônimos, alguns termos que você acha que pode fazer? Eu acho que o sempre, o nunca, o em hipótese alguma, o jamais, essas palavras que são totalizantes, generalizantes, a gente deve evitar. Coisa muito engessada que a gente sabe que não vai acontecer. E termos... negativos... Ah, não, enfim, gírias... Gírias... Evitar, por exemplo, termos que a gente sabe que são associados e que hoje em dia ganharam uma conotação negativa. Então, sei lá... Denegria. Petralha, né? Ou, sei lá, consumínio, né? Acho que as duas coisas, assim, para ficar no... na seara política... Não adjetivar, né? É, não adjetivar. É, sabe? Eu acho que... E termos racistas também, né? Que, às vezes, a gente está muito... Eu não vou denegrir. É, isso vale a pena ficar atento, né? As minhas filhas... Eu tenho 45 anos já, né? As minhas filhas é que me corrigem, por exemplo, povos indígenas e não índios, né? Atualmente, a gente fala. A própria questão de gênero, muita atenção a... expressões machistas, a pontos de vista que sejam ou muito conservadores ou muito progressistas também, né? Eu acho que... Que mostram um viés, né? A pessoa... Ela pode ter suas opções, mas na hora dessa prova, né? E a gente não pode esquecer... Toda política, né? o Cochin estava falando isso antes, né? Não existe um texto... A gente não passa pela vida sendo isentão. Você isentão é uma escolha política. E não existe texto isento. Agora, existe texto mais moderado e texto mais exacerbado. E a gente faz sempre essa recomendação. Na sua vida pessoal, na sua vida militante, etc. Você pode escolher o tom. Concurso, vestibular, vá ali na bola de segurança da moderação. Eu acho, concordo, sim. Assim como tudo, né? Lógico que a gente tem nossas opções. Por exemplo, eu estou aqui na minha casa, tal. Então, eu posso me permitir. Mas se eu estivesse gravando o vídeo, né? Que vai ter que apresentar o vídeo. Já imaginou? Assim, a pessoa. Lembrando que a gente está no Estado, gente, com o filhote do Bolsonaro, tá? O Tarcísio, nada mais é, né? Que cria do Bolsonaro. Ele não era nem de São Paulo. A gente não sabe nem de onde surgiu. Ele nunca apareceu aqui dos meus lados, né? E, inclusive, na bibliografia do concurso, não tem nada sobre Paulo Freire, também não tem nada sobre alguns autores que são superrenomados, que têm um trabalho superreconhecido, né? Demerval Saviani, tem alguns outros que a gente estava dando uma comparação a outros concursos na área da educação, mas eles deixaram de fora. como vai deixar Paulo Freire de fora de um concurso da educação, né? A gente não está falando de política, né? O Paulo Freire, o meu mestrado e meu doutorado foram na educação, né? E quem me disse isso foi a professora saudosa, a professora Lizete. A Lizete. É, maravilhosa. E ela falou assim, o Paulo Freire, ele não é reconhecido pela nossa academia. A força do Paulo Freire é o chão da escola. Então, é o professor que lê o Paulo Freire, são os movimentos sociais, são as iniciativas de educação informal ou não formal, né? Mais a não formal, realmente, assim. Mas, infelizmente, ele não teve o reconhecimento no Brasil, né? Porque ele é o brasileiro mais citado. Sim, tem a estátua dele, justamente. E no Brasil, né? Ele é criminalizado. Sim. E mesmo na academia mais progressista mesmo assim, ele teve pouca inserção, sabe? Infelizmente, né? Infelizmente. Ele está sendo redescoberto, revalorizado agora, porque em vida ele incidiu muito em política pública, foi secretário de Maldina, fez o... É muito próximo do João Goulart ali, teve uma incidência muito grande a mãe. Mas na academia, nem tanto. É, justo. E quem critica, não é um livro dele, eu aposto, né? Critica, criticar, né? Sem saber o legado que ele nos deixou, né? Paulo Freire. Paulo Freire aqui, nosso mestre aqui, até aqui, faço questão aqui. A educação é um ato de amor. Olha que frase potente, né? Que eu fiquei tão espantado quando começaram aqueles primeiros protestos da extrema direita, né? Uma das coisas que me causou mais espanto foram as faixas, né? Basta de Paulo Freire, basta de... Menos Paulo Freire, é. E aí, eu fui entrevistar o Gadot, né? O Moacir Gadot, que é, talvez, o grande guardião, né? Presidente do Instituto Paulo Freire, um dos discípulos do Freire, talvez o grande guardião das ideias do Paulo Freire hoje em dia. E ele falou assim, não, realmente, eu acho que o Paulo Freire, ele ia dar risada se ele visse isso, porque ele era uma figura mansa, né? Obviamente, de opiniões fortes. Eu já pensei nisso, né? Como seria? Assim, eu fico assim, é... É... Assoberbado como escolheram um cara como o Paulo Freire para demonizar. Porque você tem outras pessoas mais, sabe? É, eu sei o que, era que você até entendesse. Sim, sim, ele era pacífico, né? Sempre procurou, né? Bem, sabe? O cara é gente boa, então, assim, é uma... Mas acho que é justamente por isso, né? É, ela foi. Inclusive, você citou gêneros textuais, e aí, no próprio plano da educação, com esse avanço aí do conservadorismo, toda hora que aparecia a palavra gênero, poderia ser gênero, assim, alimentício, por exemplo, você... Gênero textual. Eles fizeram tirar do texto. Olha, olha... Olha o que... Olha que falta de interpretação nessa galera, gente. Eles tiraram porque a questão para eles é tão radicalizada, que eles eliminaram, criticaram sem saber, que se fosse a questão de ideologia de gênero e tal, para eles, eles não souberam distinguir, na verdade, eles não sabem nada nem da questão, que não existe ideologia de gênero, como eles querem... E parece que essa conversa que a gente está tendo aqui, gente, ela é importante até para trazer a luz da reflexão, porque são vocês que vão estar formando as nossas gerações, as futuras gerações, meus netos, os simbos que estão vindo, que vão estar na sala de aula, olha a responsabilidade da gente, e até para que não tenhamos mais odiadores de Paulo Freire, Bolsonínios e Tarcísios da Vida, aí que odeiem tanto a educação, que criminalize tanto o nosso trabalho docente, a gente tem que investir na formação, a gente tem que levar essa reflexão, sim, porque a gente acaba sendo afetado de alguma forma ou de outra, uma hora chega na gente, a gente não está falando aqui de ideologia, de doutrinação, não, quem está nas escolas e sabe, hoje o professor pode responder um processo porque ele falou que a Terra é redonda, por exemplo, tem visto cada coisa tão bizarra, não é, é horrível, e tudo filma, tudo grava, tudo isso, aí a criança chega em casa, a gente sabe que a criança chega em casa e a situação é uma, ela narra a outra, tendo em vista o que aconteceu com a escola semana passada em Genópolis, até prestar nossa solidariedade, o que fizeram, picharam nos postes de frente à escola, que era uma escola de macacos, só porque é uma escola pública inserida num bairro nobre, então, quando a gente traque, trazendo essas provocações... É uma quadra difícil que a gente está vivendo, não é? É surreal mesmo que tem se passado, e a questão mesmo de leitura, interpretação, é o que eu digo, o professor, o educador, antes de mais nada, ele tem que ser um eterno aprendiz, para poder, está em constante aprendizado, ser leitor, gostar de conversar, de escrever, tem tantas coisas, acho que simples, às vezes, por exemplo, você estava falando da cartinha, todo mundo guarda uma cartinha do filho, cartinha de aluno, como isso tem um valor afetivo também, na palavra, como que isso faz mesmo a diferença, né? Mas, Rodrigo, olha, foi muito bom estar aqui contigo, tá? Eu vou... Tem gente aqui na apresentação, olha, que eu até vou colocar, não acreditei, ó, acho que essa ganhou que o mais longe, ó, lá o... Barca Arena do Pará, que bacana, eu não conheço ainda o estado do Pará, não conheço, mas está nos meus projetos. É uma riqueza gastronômica, cultural, um acolhimento, eu sou fã, sou fã. Maravilha, olha só, viu, Ladiceia, vamos te visitar aí, que é legal, Rodrigo, porque como a gente divulgou em vários grupos e tal, tem muitos concursos que foram descongelados, né, e estão sendo agora, nesse momento, está tendo uma avalancha aí de concursos, que venham mais concursos, inclusive, porque no período da pandemia, né, ficou aquele congelamento e tal, e a gente só passando aí a falta de profissionais, né, eles tentando fazer umas gambiarras pedagógicas que não deram certo, e agora tem voltado vários municípios, vários estados, o próprio governo federal tem anunciado, são concursos com muitas vagas, então é a nossa oportunidade, e o tema de hoje, ele se aplica para todos, independente de São Paulo, lá, né, do Pará, né, quem está na Bahia, né, são conteúdos que, que eles acabam, né, tendo utilidade aí, como a gente até falou, não apenas aí para concurso, né, e foi legal, que foi uma coisa assim, bem simples, que às vezes, teve gente que me falou, ah, eu não gosto de escrever, eu, na hora eu fico nervosa, não sai nada, gente, não vamos complicar, mas deixa eu, deixa eu dar uma dica aí também, né, eu acho que a melhor forma de, de, da gente, é, é, vencer o branco, é com rascunho, você mencionou rascunho, né, eu acho importante, assim, o que que eu gosto de fazer quando eu vou, quando eu vou escrever, eu gosto primeiro de pensar em blocos, sabe, então eu sei que para abordar, e bloco é assim, é uma frasezinha mesmo, né, eu sei que eu preciso falar sobre aquecimento global, então primeiro eu vou falar sobre, eu vou abrir falando, vou fazer um tópico que é, é, recordes de temperatura, segunda coisa, é, eu preciso falar sobre, é, eventos climáticos extremos, terceira coisa, exemplos concretos no Brasil, quarta coisa, perspectivas de solução, por exemplo, né, aí tendo esses blocos, a gente pode começar, você pode começar a escrever ali na folha de rascunho, pelo segundo bloco, pelo terceiro bloco, mas geralmente a gente tendo essa espinha dorsal, já, Nelice, é um passo super importante para vencer esse branco. Para facilitar, né, as ideias, e três parágrafos, às vezes é o ideal, uma introdução, aí depois dá uma desenvolvida no tema, e o terceiro, um fechamento? Ah, eu acho que uns três a quatro parágrafos, eu não sou muito fã dessas fórmulas de cursinho, que é assim, não tem uma, tese, antítese, síntese, entendeu? Eu acho que não pesquisa disso, assim, eu acho que precisa ter um desenvolvimento, né, o primeiro parágrafo é um parágrafo, pensando na dissertação como um todo, né, que apresenta a questão, que mostra que você não vai fugir do tema, o primeiro parágrafo é, entendi a questão, não vou fugir do tema. O segundo parágrafo é um aprofundamento do que está, no primeiro parágrafo, você vai começar a dar alguns detalhes específicos sobre o tema em questão. O terceiro parágrafo pode ser detalhes específicos do tema em questão no segundo parágrafo e também já uma tese mais aceita. O terceiro parágrafo pode ser um parágrafo que a gente apresenta pontos de vista mais opostos e tal, e aí sim, o quarto parágrafo, um fechamento, obviamente você vai trazer a tese que você está defendendo e mostrando claramente qual que é a sua opinião, né, porque se você colocar uma antítese no terceiro parágrafo, você não vai poder terminar o quarto parágrafo do tipo, leitor, tire suas conclusões, né, então você retoma a tese com outras palavras, se possível, com um grauzinho a mais de informação, considerando que você já apresentou um argumento contrário para fazer uma nova defesa, uma defesa renovada do ponto de vista central que você está defendendo. E uma dúvida também, pelo menos a orientações que eu sempre recebi, é que quando tem pergunta, geralmente é estudo de caso, né, eles não estão querendo saber a nossa opinião pessoal, a gente até pode ter as nossas, né, opções, é para responder dentro do edital, dentro da bibliografia do concurso, não é? É, a conduta canônica. É, eu acho, não é? Ele não quer saber o que você acha, né? Sim, 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 quer dizer, então não tem uma... É dentro da doutrina pedagógica, dentro da legislação, dentro, enfim, do arcabouço que está na mão do professor ali seguir, em geral, eles vão dar algum questionamento que exija esse conhecimento ou da legislação, ou das teorias pedagógicas, ou da própria forma como a secretaria, seja municipal ou estadual, está tratando uma determinada questão, sei lá, alfabetização, por exemplo, né, a perspectiva... Espera-se que você conheça o currículo, por exemplo, do estado do município, né? O ECA, as legislações... Sim. E no caso do currículo, das orientações curriculares, muitas vezes, a lista de conteúdos também traz, ou junto, ou em um anexo ali, a metodologia, né? Se é uma metodologia mais ativa ou não, enfim, essas informações, sim, você está certíssima, são pressupostos aí. É, a Noeli, que é uma professora, amiga minha, também do nosso movimento, professora universitária, ela deu algumas aulas no curso preparatório da prefeitura, e ela trouxe um estudo de caso, é que de cabeça, mais ou menos, era assim, uma jovem, adolescente, que sofria bullying numa escola particular, né? E ela estava se automutilando, entrou numa depressão profunda por causa do bullying, e a mãe só veio saber isso depois, teve que gastar em tratamento médico, terapêutico, tirou a menina da escola, porque ela não conseguiu nessa escola que ela estava sofrendo bullying, e processou a escola, né? Sim. E parece que ela queria que punisse os alunos que estavam fazendo bullying, que também deviam ter a faixa etária da filha dela, né? Mais ou menos. E a pergunta era quais as providências e tal, e tal, e tal, que teriam que tomar, né? Aí a Noeli até citou uma coisa importante, né? Teve gente que colocando, que tinham que prender esses adolescentes, que era crime, que isso, que aquilo, indo numa linha muito pessoal, que a pessoa queria que ela, né? que acontecesse segundo os critérios dela. Aí a Noeli falou, a gente não pode esquecer que em cima disso tem o ECA, tem a própria PDB, né? Tem a questão também das redes de apoio, né? Tem várias situações, né? Envolvidas, e é em cima disso que vai formular a resposta, né? Mas foi o que, o que ele mais se baseou foi a questão mesmo do ECA, tanto para o caso da criança, do adolescente, quanto para o caso dos outros jovens que praticaram isso, né? Era mais ou menos assim, mas aí o que ela quis destacar? Muita gente acabou zerando na dissertativa porque colocou uma opinião própria, porque a pessoa achava que tinha que acontecer naquele caso, né? E aí foi com sangue nos olhos, né? E o fígado, e zerou, né? Então a gente tem que ter mesmo cautela, ler, reler, né? Por isso que é bom também estar vendo a bibliografia, porque é em cima disso que vão ser as perguntas, né? Que eles vão também ter uma linha, assim, de conceito, né? É uma coisa também aleatória que vai avaliar do nada, né? Acho que a gente pode até tentar construir junto uma resposta. Eu fiquei instigado por esse tema. Eu vou perguntar para a Noeli e eu vou te passar. Eu vou... E passo nos grupos, gente. Vamos entrar aqui. Vamos no Faustão? Quem sabe faz ao vivo? Quem sabe faz ao vivo? Opa! Se vira nos 30. O que eu acho que a gente poderia considerar, assim, vamos pensar nessa dissertativa aí com três a quatro parágrafos, né? Talvez um primeiro parágrafo apresentando a questão do bullying, dizendo que se trata de um fenômeno escolar que foi recentemente nomeado, né? Que existe há muito tempo, mas atualmente conta com um arsenal de políticas públicas e de referências teórico-práticas mais robusto e que vai nos possibilitar a tomada de algumas decisões, certo? Então, a primeira apresentação seria isso. O segundo parágrafo, talvez falando um pouco do sistema de proteção, né? A escola... Em primeiro lugar, é preciso entender a escola como partícipe de um sistema de proteção a crianças e adolescentes e que inclui também conselhos tutelares, inclui o sistema público de saúde, de aconselhamento psicológico, etc. E que pode incluir o sistema judiciário na modalidade da justiça restaurativa. Cabe ao professor ou ao gestor escolar buscar informações com a diretoria regional de ensino ou com a assessoria técnica da secretaria municipal ou estadual de educação para posicionar ações efetivas da escola nesse sentido. O que você acha desse segundo parágrafo? Você está de acordo por enquanto? Concordo, sim. E é um tema que está bem vigente no momento, né? Tem se falado muito das questões de violência nas escolas, né? E eu acho que é bem por aí mesmo. Dá para desenvolver. Vamos para o terceiro parágrafo, então. Existe também... Aí, falando mais especificamente do ponto de vista administrativo, possivelmente, essa ameaça de processo vai exigir que a escola ou a rede constitua um advogado. É importante que a gestão da escola esteja em contato com a ADRE ou com a assessoria da secretaria para se informar... E é um caso de uma escola pública. E mesmo se for uma particular, gente, ela tem uma supervisão. Toda escola tem que ter uma supervisão. Sim, sim, sim. Para se informar como constituir advogado, quais são os passos no terreno jurídico que precisam ser observados, considerando ainda uma reunião com o corpo docente ou com professores... Isso, que a escola não pode ficar omissa, né? É, para compreender o que aconteceu e trazer o ponto de vista da escola. Isso. Um quarto parágrafo, que aí eu vou fazer esse texto em cinco, tá? Sim. Um quarto parágrafo seria assim. 20 linhas. É. O que cabe à escola? Aí eu acho que a gente pode dizer, né? A escola cabe à ação pedagógica e a ação pedagógica, nesse caso, ela diz respeito a mecanismos de gestão democrática. É. Certo? Então, você prevê... Escutar todos os lados, inclusive. Escutar todos os lados, escutar os lados, não para fazer uma acariação, mas primeiro você escuta, né? Quem tem um trabalho fenomenal a esse respeito é a professora Thelma Vinha, da Único Campo. Talvez fosse legal, inclusive, você convidá-la, viu, Nelice? Ela é maravilhosa, sim. Ela é a minha guia e mestre nessa questão de violência escolar e incivilidades, né? Então, você ouvir os dois lados, você separadamente, você combinar com um lado e com o outro o que imagina que seria a consequência daquela ação, né? Você dizer claramente que a escola tem regras, que a escola é uma instituição que responde... Não é o tudo pode também, né? Exato. Uma determinada... Com um arcabouço de normas, etc. e tal, e que dentro dessas normas, o que se consensuou que a... Como é que se diz? A reciprocidade... Não é reciprocidade. A consequência mesmo, né? A reparação vai ser feita da maneira... E aí, um parágrafo final dizendo que não é como se vê o combate ao bullying, exige da escola uma visão mais holística. De um lado, entendendo-se como parte de um ecossistema de proteção a crianças e adolescentes, e do outro lado, entendendo que a sua especificidade é a questão pedagógica. É. É um assunto complexo. O que acontece nas escolas, a gente sabe que isso daí é bem real mesmo, como você falou, sempre existiu, mas agora isso tem muito em evidência, e a escola, ela precisa mesmo de mecanismos de apoio, né? E lembrando também que é o que eu digo, principalmente para as estagiárias, eu trabalho com os menores, educação infantil, a gente ainda é o adulto da relação, gente. Lógico, lógico. Não é fácil, mas a gente ainda lida com crianças, com adolescentes, e a gente tem que defender o ECA, né? Que tem mecanismos, o ECA, que ele está para amparar, inclusive, os jovens e adolescentes, mas não é igual, estão se fazendo uma visão distorcida, né? E a gente, isso daí vai ser, provavelmente, está, acho que, no edital, né? E cabe, por exemplo, se esses adolescentes que estavam praticando esse bullying, igual a gente vê também, eles precisam tanto de tratamento quanto essa outra jovem, senão vai começar a se repetir, 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 né? Mas a postura da escola, eu penso o seguinte, assim, né? A gente construiu essa resposta, e você construímos ela assim, baseada, né? Na legislação, baseada no conhecimento acadêmico, na referência bibliográfica, consensual daquilo que tem mais. É, eu até terminaria com uma pergunta, né? Assim, nós não precisamos esperar acontecer uma tragédia para tomarmos providências. Perfeito, né? destaca-se que o caso em tela traz já uma necessidade de reparação, mas o bullying exige um trabalho preventivo contínuo, né? E de... Permanente. A sensibilização para essa questão de toda a comunidade escolar, né? É isso mesmo, né? Ó, viu? Já demos a resposta nessa questão. Quer ver que vai cair uma questão parecida? É, é isso só... Por onde a gente não iria, né? Eu não iria pela questão do punitivismo, porque é uma perspectiva que não é referendada pela pedagogia, né? Da militarização também, não? Não, você não vai encontrar uma bibliografia que hegemonicamente defenda esse tipo de coisa, e nós estamos aqui, né? A nossa perspectiva, Nelice, é de ir pela moderação, né? E pelo caminho que já foi trilhado, que é hegemônico, que é... que a bibliografia consensuou. Então, não iria pelo punitivismo e, por outro lado, não iria também, sabe, falar... Ah, essa é uma questão que... não cabe à escola quem tem que se resolver, a mãe que busque a justiça e pronto. Não, também não é... Cabe à escola, sim. Cabe à escola, a escola tem um papel, ela é uma instituição importante, né? Sim, sim. Não pode ser omissa, né? Que ela estaria sendo conivente, né? Exato. Às vezes tem aquela coisa assim, né? Violência. Ah, e aconteceu entre dois alunos da escola. Ah, e aconteceu a 200 metros da escola, não é mais a jurisdição da escola. É da escola. Eu entendo que é. Está no território e algum trabalho tem que ser feito, né? Não é da porta para fora. É, então tem gente, por exemplo, ah, cyberbullying não é da escola, porque está em outro ambiente. isso é uma desculpa... É, tudo recai na escola, né? E não adianta a gente falar que não é assim, que sobrecarrega, a gente sabe, mas não adianta também achar que a gente não tem nada a ver, né? Tanto que quando acontece uma tragédia, acontece um caso desse, acontece uma denúncia, acontece qualquer problema, o que primeiramente eles fazem? Eles querem saber quais foram as providências e os encaminhamentos que a escola tomou. Primeira coisa, eles cobram a escola, tá, gente? A professora, a direção, quem é de escola sabe que é assim, né? Se foi feito o relatório, se foi conversado com a família, se foi feito os encaminhamentos, se foi encaminhado para conselho tutelar, dependendo do caso, mesmo a gente sabendo que algumas redes de proteção deixam a desejar, mas a cobrança maior é na escola e a gente tem que se respaldar, viu? Isso aí eu estou dando até como uma dica de anos de experiência que vocês vão estar alguma gestão da área, né? Mas a gente sempre tem que ser respaldável. E não deixa de ser também uma garantia à especificidade do papel escolar, né? Porque a escola não é juiz e a escola não é polícia. A escola precisa falar, ó, aqui já não é mais da alçada pedagógica, então eu vou acionar o conselho tutelar. Aqui já é uma coisa que diz respeito a uma organização familiar. eu vou acionar a assistência social. Isso mesmo. Então, acho que tem também... E tudo documentado, viu, gente? Tudo não é por boca, não. É tudo registrado, carimbado, protocolado, né? E acima de tudo, né? A gente lida com gente, né? Sim. A gente também pode burocratizar, apesar que muitas coisas a gente precisa, mas eu acho que a consciência nossa de ter feito melhor, né? Isso daí não vai ter preço. E eu estou pensando em uma coisa que vale para o texto e vale também para o papel da escola, né? O foco permite a profundidade. Então, a escola focada no seu papel, que é o papel pedagógico, ela pode ir fundo nisso. O que não for da alçada da escola passa para os outros atores competentes. É. O seu texto também é a mesma coisa, né? Busca aquilo que é específico, aquilo que você tem mais segurança para falar e o restante você pode deixar para uma outra oportunidade. É isso mesmo, né? É. A questão, olha a responsabilidade mesmo. E é legal do Rodrigo porque você tem muito essa vivência viva de escola, né? Você está muito linkado. E essa é uma preocupação, né? Tem muitas falas, às vezes teorias, que a gente vê que a pessoa está muito afastada, né? E você não, né? Você é professor, né? Sempre está falando sobre educação, sempre acompanho, acho bem legal isso mesmo. Só que quem, às vezes, não está nesse meio, não imagino que seja mesmo uma sala de aula, né? E hoje a gente tem visto que as escolas estão em evidência, infelizmente, muita coisa ruim, né? A gente tem que transformar, né? Que se está ruim, não está bom, a gente que não vai ter que reconstruir o país, né? E que essa reconstrução também comece pela educação. Não vai ser fácil, mas se a gente escolheu essa profissão é porque a gente é teimoso demais para não querer desistir, né? E, Rodrigo, foi muito bom, viu? Estar aqui com você, foi uma conversa gostosa. Eu vou procurar esse texto na íntegra e vou te mandar também. Tá bom. Aí eu coloco nos grupos. Tá bom, a gente pode fazer o próximo encontro aí fazendo um... Quem sabe faz ao vivo, mesmo, a gente abre o Word aí. Vamos falar com a Thelma, vamos falar com a Thelma. Opa, nosso canal está super à disposição, né? Até estou falando aqui para as pessoas estarem acionando aí o sininho, né? Acompanhando, a gente, além do curso, a gente passa aí outros temas, ele é bem plural, né? Ele, assim, conta também, às vezes, com a colaboração de vocês, às vezes, sem falar, olha, era legal falar sobre tal tema. Um dos temas que a gente está querendo trazer é a questão do TEIA, transtorno de espectro autista. Inclusive, eu já falei com uma professora, ela é autista e ela venceu todas as barreiras para hoje ser professora, assim, a história de vida dela, ela falou, se eu fosse cada não que eu já escutei, né? Cada avaliação, cada julgamento, eu não estaria nem aqui, né? Assim, uma história mesmo de superação, acho que é legal trazer mãe, trazer alguém também da parte jurídica, porque tem os direitos. É uma questão que tem um regramento específico. Um regramento, é. Como as escolas podem estar colaborando também, porque a gente sabe também que não é fácil, não adianta romantizar, não vou romantizar, né? Mas a gente quer mecanismos, assim, que nos ajudem, inclusive, né? Então, uma live que a gente... A favor da inclusão, nós também somos, mas uma inclusão com infraestrutura, né? Para que o professor consiga fazer o seu melhor no atendimento aos alunos, né? É, e assim, a gente precisa trazer até para uma questão de políticas públicas, né? Ano que vem tem eleição, a gente sabe, sabe que as promessas já vão começar, né? E uma outra pauta que a gente também está querendo trazer, assim, que é bem polêmica, né? Bem polêmica, eu até participei de uma live com ela, estou até tentando ver aqui, a Tamires, a Tamires Nunes. Ah, não conheço. ela é autora de um livro, ela tem até, eu sigo ela, a página agora, ela está morando em São Paulo, né? É Minha Criança Trans, falando das crianças trans. isso é interessante, isso é importante. E é um tema, gente, que a gente precisa abordar, sim, não pode ser tratado como tabu, né? E ela fala muito da filha dela, né? Ele é desafiante para muitas pessoas, né, Nelice? Oi? Ele é desafiante para muitas pessoas, a gente cumpreia que isso mesmo. Muito, muito, e acontece muito nas nossas escolas, não adianta a gente tampar o sol com a peneira, não. Sim, sim. Ela acontece, e eu já participei de uma live com ela, com uma reunião, e, assim, é emocionante, ela traz muita informação, muito conhecimento de causa, né? Inclusive, a parte de legislação, a parte de saúde, é uma pessoa que, ela é mãe, né? Então, ela tem a experiência viva de contribuir, e a gente está tentando linkar aí, né? Juntar, são duas lives aí que estão só fora as outras, se tiver mais ideia, né? Estamos conversando. A gente tem que aprender juntos. Sou um apoiador aí do Escolas em Luta, eu vejo que você é uma professora que, eu vejo da mesma forma, assim, né? Nós somos uma coletividade, somos uma comunidade, né? Então, como diria o Emicida, tudo que nós temos é nós, né? Pois é, nós por nós, é. Quem será pela gente, justamente mesmo, né? Vamos juntos, vamos juntos, conte comigo. E quem fala de educação, A gente, esqueci de deixar, a gente vai, vai, tanto que eu acho muito engraçado, viu, Rodrigo? Eu vou nos lugares, eu logo sei quem já é da educação. A gente tem, a gente é uma categoria, assim, meio diferenciada. são as pessoas que falam muito, explicadinho, falam com as mãos, e ainda a gente vira para o outro, você entendeu? Ô, psiu, você logo vê, você vai no salário do cinema. É de silêncio, né? Quem está no mercado, começa a organizar a fila, é professora. Ai, como você sabe? Não, gente, a gente tem umas coisas, assim, que a gente, a gente sai da escola, mas a escola não sai da gente. É impressionante. É isso mesmo. Rodrigo, foi muito gostoso estar aqui com você, com as pessoas, né? Chegamos longe até, né? Vindo parar. A gente vai ter outras aulas, semana que vem, como eu falei, no sábado já tem confirmado uma aula aí também sobre a questão do vídeo, né? E a gente também tem trazido aqui algumas confirmações, porque a prova já vai ser em agosto, né? Então, o pessoal aí está meio no intensivão, né? E com certeza a aula de hoje colaborou muito mesmo. Espero que tenha sido de alguma valia. Siga as ordens, né, Lice? Siga as ordens. Ah, maravilha, Rodrigo. Vamos marcar mais aí, mais momentos como esse. E, gente, não esqueçam do ato de amanhã, lá, chamado, até vou colocar aqui, da POSP, né? Que é interessante, de 15 mil vagas, sendo que podem chamar 100 mil, que é a quantidade feita pelo levantamento da POSP, né? Então, a gente é interesse nosso, né? Sim, porque 15 mil vagas nesse montante, ainda vão faltar professores, né? Então, a gente tem que lutar pelo que é de direito, até porque isso daí vai trazer um ensino de qualidade, né? para a escola pública dos alunos e das alunas, né? Eu vejo que tanto de falta de professores que meu filho tem, né? E ele clama, então, a gente tem mesmo que batalhar, né? Inclusive, pelas questões das regras também, aí, que a gente tem visto, né? Porque depois não adianta a gente só reclamar, a gente também tem que ir para a ação, né? E amanhã é um momento aí de luta, né? Por isso que está esse card aqui, quem puder está comparecendo, divulgando, e qualquer novidade eu vou informando vocês, lá nos nossos grupos, quem entrar na página do Movimento Escolas em Luta, no Face, nas redes sociais, tem os links dos grupos de estudos, que eu vou ver que tem gente que está pedindo aí para estar participando. Eu vou colocar lá, está em destaque, aí é só entrar que vocês também vão estar recebendo material aí, para se preparar. Rodrigo, então, boa noite, boa noite a todos, todas e todes, e seguimos, viu, gente? Até o próximo encontro, então. Boa noite. Boa noite. Boa noite.